Estamos de volta com o programa da comunidade, gente olha só, depois de uma denúncia anônima na terça-feira, policiais de delegacia de roubos e furtos de veículos descobriram um cemitério de carros. Os veículos estavam em uma chácara na zona oeste da capital e a matéria que a gente confere agora. O terreno fica neste ramal conhecido como Raio do Sol, na estrada da Vivenda Verde no Tarumã. Aqui a polícia encontrou 12 carros, quase todas as peças foram retiradas. Nós constatamos que a chácara servia para desmante no cemitério de veículos, não havia ninguém na chácara, as investigações agora continuarão para identificar o proprietário, para saber se ele era conivente ou não com essa situação. Segundo a polícia, alguns desses veículos que foram roubados ou furtados já estão aqui há pelo menos três meses. E no local também tem uma casa onde a quadrilha guardava as peças para depois revendê-las. São veículos antigos que a chave não é codificada, aí facilita bastante a atuação desses emeliantes. São veículos de três modelos, Corsa, Gol e Chevette, já com um ano de uso já. As investigações continuarão para saber se traz uma quadrilha especializada nesse tipo de roubo e furto desses veículos. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 991 10 1763. Agora olha só a situação, você compra um carro, carro que transporta a sua família, te atende na hora da necessidade, você vai para o hospital, vai para o trabalho, resolve seus problemas, aí do nada esse carro é levado por um bando de assaltantes e você encontra o teu carro depenado, que esse é o jargão popular, né? Tu encontra o teu carro depenado, é uma tristeza. É uma tristeza você trabalhar tanto para adquirir um bem e ver o teu bem assim, ó, jogado numa chácara e sem servir para mais nada, só a carcaça. A polícia obviamente faz o trabalho dela e tenta identificar os proprietários para que levem a carcaça para casa. Mas olha só que situação, é muito triste, mas a gente espera que isso acabe um dia. Você que está acompanhando o programa da comunidade, eu disse para você que nem tudo aqui é tristeza, a gente também tem notícias boas e vai ter um evento, uma festa nacional, a Sense Experience e quem vai trazer as informações para a gente é o Bruno, o Bruninho. Isso mesmo, desce aí Nilza, desce aí, ó, porque o nome é bonito de se falar, ó, Sense Experience. É uma festa nacional que será realizada pela primeira vez aqui em Manaus e ela promete sacudir os amantes de música eletrônica e a festa vai contar com dois palcos com atrações nacionais e internacionais. E olha só, eu vou deixar os meninos aqui falarem que é o Stefan Gariga, não é isso? E o Bruno Zigoni, Zigoni, meu xará. Isso. Fala pra gente, quem são as atrações aí que virão a sacudir a galera? Pode falar no microfone. Então, são atrações nacionais e internacionais, as internacionais são renomadas, tocam no mundo inteiro, é Bag, é Captain Hook, é Major 7, a gente vai ter também o Gabriel Bonner, que é o que dá essa música aqui, que tá tocando no fundo, que toca em todos os maiores festivais do mundo também, vai ter Lil, vai ter Lino, vai ser um festival que vai trazer muita experiência sensorial pra galera, de audiovisual, vai ser incrível. Show de onda. Onde é que vai ser, Bruno? Vai ser na Arena Amazônia, vão ter dois ambientes de música, música do Deep, do Trance, pra poder atingir todos os públicos e todos os amantes. Na Arena Amazônia, dois palcos, dois ambientes, evento gigante, e vai proporcionar uma experiência incrível pro povo manauara. E pra quem quiser comprar ingresso, onde é que está a venda aí, olha só, já tá na tela aí, ó. Então, em relação a vendas, nossas vendas são no... A gente tem na Loja Leves, do Manauara, do Amazonas Shopping, a gente tem na Oster, também do Ponta Negra, e tem na Academia Espada. Mas pra quem preferir comprar online, pra ser mais fácil do mar, a gente vende pela ingresso.com. E olha só o que eu tenho aqui nas minhas mãos. Dois ingressos pra você que quer concorrer agora, liga aqui pra gente, no 33073950, né? E também nas redes sociais lá no Facebook, fala que você quer ir pra essa grande festa. Faço convite de vocês, rapidinho. Então, galera, não pode perder, nossa primeira vez. A gente ainda vai ficar muito tempo aqui, mas nossa primeira vez vai ser histórica, então não perde essa chance. A gente veio pra ficar nesse festival, hein? Vamos que vamos fazer história em Manaus. Show de bola. Quem vai gostar dessa festa é o Alisson Mota, que adora uma festa eletrônica, né, Márcia? O Alisson adora. Obrigado. O Alisson adora. Obrigado. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vê se dá um ingresso pra ele, tá? Tá, Lucas? O Lucas conhece o Alisson, né? Vê se arruma um ingresso pra ele. Olha, você que tem do outro lado acompanhando o programa, sabe que dia de quarta-feira, o dia especial, além do nosso agora premiado, que você tem direito a dois almoços lá no Ed Sabor Natural, lugar de alimentação saudável, você também acompanha uma super receita natural no nosso quadro Menu Saudável. E a gente tem hoje uma sobremesa delícia. O que é isso? O brownie, né? É um brownie sem glúten, viu, Márcia? Sem glúten, sem lactose, porque a Ed também não usa nada de origem animal. Sem ovo. Sem ovo, sem leite, sem nada. Então, presta atenção, porque ela vai ensinar hoje quais são os ingredientes, Ed. Vamos dizê-los todos, né? Pra o pessoal de casa ir anotando logo, bem rapidinho. Isso, nós vamos precisar aí de uma xícara de açúcar, vamos precisar de amido, vamos precisar também... Amido doce, amido... Ah, desculpa, farinha de arroz, não é amido, é farinha de arroz, óleo, cacau, castanha, chia e também o fermento. Aí a castanha é da preferência, né, de você aí, que você pode usar aí uma castanha do Brasil, que é do Pará. Eu tô usando a castanha de caju, tá bom? Mas aí fica a critério aí do pessoal de casa... Eu prefiro a castanha de caju. ...que vão fazer essa receitinha, que é bem gostosa, viu, gente? Nós vamos, então, aqui acrescentar... Primeiro nós vamos fazer... É um bolinho, né, o brownie. Só que você pode fazer numa forma retangular. Eu optei pra fazer numa forma redonda, pra ficar bem individual. Eu achei bonitinho, achei bem legal. Quanto de água? É uma xícara de água. Uma xícara de água, ok. Uma xícara de água, eu já tô aqui olhando no olhômetro, né? Já é experiente, né, pra fazer essa receita. Tá, gente? Aí nós vamos acrescentar aqui o açúcar. Diz de novo duas xícaras, né? Uma xícara, né? Uma xícara de açúcar demeral, eu estou usando, tá? Ok. Mas você pode estar usando o açúcar da sua preferência. Tá? Eu uso ele porque é o mais... Vem aqui pra assistente, que eu tô aqui pra isso. Aí nós vamos colocar aqui o cacau, tá? Tô usando 100% cacau. A nossa receitinha, gente, todas as receitas que eu trago... Que é uma xícara também, né? É, uma xícara. Bem prática. Porque meu objetivo é levar saúde aí pra você que está em casa, né? Os meninos aqui também, eles provam a nossa comidinha, eles gostam, né, Márcia? Adoro. Eu adoro. Olha, farinha de arroz, tá, gente? Porque nós não vamos utilizar o trigo. Mas se você quiser utilizar o trigo, pode também. Mas não usa não. Fica a seu critério. Põe a farinha de arroz, não fica mudando muita receita, porque essa aqui que é gostosa, viu? Aí nós vamos utilizar aqui a castanha de caju. Ela não tá trituradinha, não. É bom assim, é... É, assim, do gosto da pessoa, né? Se quiser bem trituradinha, eu fizer uns pedaços mesmo pra na hora de comer o bolinho, comer os crocrantes, fica bem crocrante. Fica. Tá? Delícia. Aí mistura tudo ali, né? É, mistura tudo, olha. Vem pra cá. Nós vamos aqui colocar a massa nessa receita chia. Quanto de chia? Uma colher de chia pra três colheres de água, tá? Uma colher de chia pra três colheres de água. Aqui a chia tá in natura. Já tá misturada? Tá misturada já com água. Ela já tá úmida, gente. Já tá úmida, porque ela cria essa geleia, gente. Olha, ela cria essa geleia, tá? E aí, essa chia aqui, ela vai ficar no lugar, então, do ovo, pra dar liga. É a chia que dá liga. É, a chia que dá liga aqui na nossa receitinha. Tá, gente? Olha como é super fácil de fazer. Olha, gente, ela traz aqui um fuê, né? Mas ela mexe com a colher. Porque o negócio tem glamour, mas tá bom, vai, mexe com o negócio, vai. Quanto tem de óleo aqui? Eu coloco óleo. Pode pôr. Quanto de óleo tem? Aqui é meia xícara de óleo. Só colocar, né? Só colocar. Óleo de girassol. Isso, óleo de girassol. Pode também utilizar o óleo de coco, tá? Fica a seu critério. Isso aqui é o quê? É o fermento. E esse aqui é uma colherzinha de fermento. Vou colocar, hein? Pode pôr. Uma colher de sopa de fermento, tá? Pra bolo. Aí mexe quanto tempo? Qual é o ponto? Mexe até mesmo, até mexer, até unir, né? Misturar, aliás, todos os ingredientes. Misturar tudo, né? E pronto, gente. Quanto tempo no forno? 30, 35 minutos, dependendo do forno. Tem que fazer o teste do palito? Tem que fazer o teste do palito no final, tá? Coloque lá no forno e aí deixe assar e depois faça o teste do palito. Aí você põe na forma que você desejar, tá? Eu coloquei pó de máximo. Eu utilizei essa forminha, tá? Eu vou colocar aqui pras pessoas verem, olha, bem simples. Olha o do que. Olha, gente, ela fica uma massa não muito líquida, tá assim? Tem que untar? Tem que untar com óleo. Somente com óleo, não precisa colocar... Esse é o ponto da massa do brownie. Isso, do brownie. Ela não fica uma massa líquida. Posso comer rapidinho? Não tá bom. Não tá bom, gente. Não tá bom. Bruno, não come não, porque não tá bom. Deixa que só eu como tudo. Delícia! Pois, que bom que você gostou, hein, Lácio? Sempre bom. Nós podemos comer bem e saudável, né, Márcio? Saborosa, né? E a Ed é a prova disso. A Ed é a prova disso. Uma delícia. Bem molhadinho, que é como eu gosto. Olha aqui dentro rapidinho. Dá pra ver aqui? Dá, né? Toma, Carlinhos. Supervisor tá aqui mandando tudo. Bruninho, é contigo. Ai, depois eu vou aí. Olha só, chegou a hora da gente ir lá com o Emerson Santos. Ele que tá lá no Parque São Pedro, na zona norte da capital. Ele vai entrar na sua casa, em qualquer rua. Aí ele vai perguntar de você que horas o programa agora entra no ar. Você vai ter que responder às 10h50 aqui na TV Tempo. Vamos lá com o Emerson. Ao vivo no Parque São Pedro. Emerson, cadê tu? Eita! Se ajeitando. Isso mesmo, Bruno. Eu estou diretamente aqui do Parque São Pedro, na zona oeste de Manaus. E eu estou aqui na rua Palintins. Aí os vizinhos aí. Tá todo mundo assistindo a programação da TV em Tempo. O programa agora. Maravilhosa audiência. Viu, Bruno e Márcia? Aqui na rua Palintins. E olha, esse quadro tem um oferecimento muito especial das lojas variedades Salmo 91. E tem uma loja aqui na Torquato Tapajós. Isso mesmo, bem pertinho aqui do bairro. Onde você compra de tudo pra sua casa em um só lugar. São oito lojas espalhadas na cidade de Manaus pra você comprar. Tá chegando o Natal. Tá chegando o final do ano. Material escolar. Tudo isso você encontra com o melhor atendimento e a facilidade na variedade Salmo 91. Estou nessa rua porque daqui a pouquinho eu vou entrar em uma dessas casas aqui com os prêmios da loja variedade Salmo 91. E o vizinho também ganha essa promoção maravilhosa na minha casa agora. Então daqui a pouquinho eu volto em uma dessas casas entregando prêmios no quadro na minha casa agora. É com vocês aí no estúdio. É, tá certo, Emerson. Emerson só fazendo a festa lá no Parque São Pedro, né? Daqui a pouco tem prêmio pra você de casa. E a Marcinha tá trazendo o recadinho pra você. Porque você sabe que ela fica com a melhor parte aqui do programa, né, Márcia? Bruninho, deixa comigo. Gente, olha só, pra acabar com a queda de cabelo, ataque o balpela raiz com o Emekap Hair. Com o Emekap Hair, seus cabelos param de cair logo nos primeiros dias de uso, hein? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu fiquei muito mal quando os meus cabelos começaram a cair. Eu passava a escova, saía aquele monte de cabelo, sabe? Eu fiz de tudo, mas nada tinha resultado. Foi aí que eu vi a propaganda do Emekap Hair na TV e resolvi começar a tomar. Olha, meus cabelos pararam de cair e vieram com muito mais volume, mais brilho. Emekap Hair funciona de verdade. Viu só? Não se deixe enganar com qualquer promessa. Só Emekap Hair age na raiz do problema, fortalecendo os fios e evitando a queda dos cabelos. Emekap Hair dá mais brilho, volume e vida para os cabelos. Contra a queda de cabelo, exija Emekap Hair agora também. Olha aqui, olha. Em 30 cápsulas, com 30 cápsulas, Emekap Hair está a venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Farmaben. Agora, ao chegar a farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Exija Emekap Hair. Obrigado, Marcinha. E olha só, são que horas aqui em Manaus? Vinhuzinha, bota aí para a tela 11h53. A gente vai para o intervalo comercial, porque na volta do intervalo... Alô, Parque São Pedro! Emerson Santos está aí com você e vai partir a sua casa te dando prêmio. Não esquece a senha de segunda a sexta. O programa agora entra no ar às 10h50. Intervalo, nós voltamos já já.